Renato, nós somos exceções já, nós já estamos acima da média. Nosso esporte, fisiculturismo, vocês acreditam que o limite para o nosso esporte é os 40 anos, os 42 anos, ou nós podemos muito mais? Nós temos duas exceções aí que você gostaria de citar, né Julião? Renato, nós somos exceções já, nós já estamos acima da média, já temos mais de 40 anos e ainda conseguimos atingir ótima performance em competição, mas não tem como não citar o imorrível Dexter Jackson. Imorrível é bom. Esse cara fez história e continua fazendo e eu tenho certeza que ele vai estar na final do próximo Mister Olímpia. No último, né? No último, aos 51 anos de idade. Caraca, cara, o último Mister Olímpia dele em 51 anos. Cara, ele é open. Paulada, cara. É paulada.